Olá, bom dia. Nesta sexta-feira acontece a 48ª Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul e países associados aqui em Brasília e que marca o fim da presidência temporária do Brasil no bloco. O primeiro compromisso desta sexta-feira da presidenta Dilma Rousseff é uma reunião com o presidente da Guiana, Davi Granger, às 9h15 da manhã no Palácio do Itamaraty. Às 10h da manhã acontece a reunião privada dos chefes de Estado do bloco. Em seguida será realizada uma sessão plenária e a cerimônia de transmissão da presidência temporária do Mercosul do Brasil ao Paraguai. Ontem o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, falou sobre os principais pontos da área trabalhista que vão ser discutidos na Cúpula. Ela traz um forte estímulo à negociação coletiva, à organização sindical e ela estabelece compromissos dos governos regionais, dos estados-partes regionais com um conjunto direitos coletivos, sociais e individuais. A proposta que será submetida fortalece a importância de um tratamento diferenciado aos migrantes das fronteiras, estabelece que todos os projetos financiados por fundos do Mercosul devem respeitar os marcos da declaração sociolaboral, o que é um marco importante, uma novidade importante. Estimula a igualdade de tratamento de gênero, homens e mulheres, combate com firmeza o trabalho infantil forçoso. E à uma e meia da tarde os presidentes devem conceder uma declaração à imprensa. Também está previsto um almoço em homenagem aos chefes de Estado do Mercosul. Todos esses compromissos acontecem no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. A última agenda prevista para hoje para a presidenta Dilma Rousseff é uma reunião com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, às 5 horas da tarde, no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. João Pedro Neto, direto do Planalto. Música 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 A CIDADE NO BRASIL